E o papo reto desta quarta-feira, 31 de agosto, é sobre o Agosto Lilás, que começa a partir de amanhã, o mês de prevenção e combate à violência doméstica. Sobre este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a delegada titular da DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, Letícia Móvis. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Delegada, o objetivo desta promoção do Agosto Lilás, o que é? É dar visibilidade aos casos de violência doméstica, fazer conscientização sobre os direitos das mulheres, trazer esse assunto à pauta, tanto no quesito prevenção, quanto no quesito repreensão. O cenário aqui em Três Lagos, infelizmente, é muito triste. A gente tem acompanhado o aumento de violências. Tem uma explicação, delegada? Infelizmente, esse número sempre se mantém alto. A gente tem um registro, mais ou menos, de 1.300 casos todo ano. E a gente, infelizmente, pensa que esse número é ainda maior. Tem muitas mulheres que não denunciam, que só nos procuram depois que já sofreram vários episódios de violência. A explicação tem vários fatores, mas o fator preponderante é aquela situação do machismo, onde o homem acha que pode impor a sua vontade, através do uso da força, da ameaça, da violência. Muitas vezes, quando termina um relacionamento, ele não se conforma e isso acaba gerando a ocorrência da violência doméstica. Agora, delegado, um fato que chama a atenção também é que essa violência atinge em todas as classes. A gente sempre pensa, as famílias mais vulneráveis são mais violentas. Não, em todas as classes existe a violência. Sim, infelizmente, é um fenômeno que atinge em todas as classes. O homem, independente dele ter uma boa condição financeira, dele ter estudo, uma posição financeira, dele não ter ou não passagens pela polícia, ele acaba praticando sim. Nós temos homens de todas as classes, desde aquele que é o bandido, quanto mais, que tem passagens por outros casos, até advogados, médicos, pessoas bem posicionadas e estudadas. Agora, delegado, o ponto que chama a atenção também é que nós da imprensa, principalmente, noticiamos, antes eram crimes de uma agressão, é claro que nunca é uma agressão, é leve, mas era uma agressão do marido com a mulher, um tapa, um grito. Ultimamente, nós temos percebido que essa violência aumentou a nível de cárcere, de tortura. Por quê? Sim, tivemos, ultimamente, sim, casos de cárcere, violência física. Antes, a gente tinha um número grande de ameaças, que são as violências verbais, e hoje estamos passando já para lesões corporais. A gente não tem uma explicação para isso, mas a gente pensa que o que contribui muito é que não se denuncie já na violência verbal. A gente vê que a mulher vem de vários episódios de ameaça, mas ela não entende aquilo como violência. Ela só cai na consciência de que está sendo vítima quando ela sofre um tapa, um puxão de cabelo. Aí, sim, ela se conscientiza que tem que procurar a polícia. Agora, outro fato também que chama a atenção, como já disse, noticiamos sempre casos entre o marido e a mulher, a violência ali dentro da família. O que nós temos presenciado também agora é o filho contra a mãe e sempre a droga. Sim, o fator droga, aquele filho que é usuário e que exige da família que dê dinheiro para comprar drogas. Temos muitos casos nesse sentido. É importante dizer que isso também cai na Lei Maria da Penha. A vítima, que é a mãe, uma irmã, pode procurar a delegacia da mulher e, inclusive, solicitar medidas protetivas para o afastamento daquele agressor dela e do lar onde eles convivem. Bom, o cenário é esse que nós expomos aqui. O marido, o homem que acha que é o dono da mulher, o filho, o usuário de drogas. E a prevenção? O que tem sido feito? Todo ano, não só no agosto de Lais, mês de março também, mas nós fazemos palestras conscientizando sobre os direitos da mulher. A própria imprensa bate muito nesse tema. A gente sente que as mulheres sabem dos seus direitos, só basta, resta nos procurar. São feitas esse mês especificamente. Nós fazemos, inclusive, trabalho de campo com panfletagens. Tem um evento muito grande esse mês em Campo Grande, aberto ao público, que é uma palestra que vai ser dada com grandes nomes que trabalham a violência doméstica. Vai acontecer agora no dia 9 de agosto, uma sexta-feira, lá no prédio do TRT, que se chama Mulheres em Foco, que é promovido pela Polícia Civil, exatamente para quem tiver interesse de conhecer mais sobre os direitos da mulher. Agora, delegado, eu gostaria que a senhora encorajasse, principalmente a senhora que está à frente dessa guerra, que a senhora recebe diariamente essas mulheres. É incrível, nós da imprensa acompanhamos, é que essa mulher, mesmo ela fragilizada, mesmo ela violentada, ela ainda tem aquele espírito de família, de proteção contra o seu agressor. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Muitas vezes a mulher pensa na família, nos filhos, que vão sentir a falta do pai, para não denunciar. Pensa na dependência financeira, muitas vezes ela precisa daquele agressor para manter o sustento. Mas é sempre bom deixar claro que é melhor que o filho vivencie uma separação do que ele vivencie a mãe dele morta. Um feminicídio. A gente, em violência doméstica, nunca sabe quem é o homem que pode chegar a esse ponto. O que a gente tem de experiência aqui na nossa cidade, os casos de feminicídio foram homens que não eram, não tinham passagens por outros crimes, e não tinham anunciado que iam cometer, por exemplo, não havia uma ameaça. Então, para a mulher estar sempre consciente, repensar o relacionamento onde ela está, se vale a pena manter, e não se calar diante das violências, mesmo que seja um xingamento, uma ameaça, já tomar uma atitude para que aquilo não evolua e chegue no feminicídio. E no caso da mãe, que tem o seu filho como agressor, também o mesmo procedimento. Também, não ter dó, né? Geralmente a gente tem muitas mães que denunciam e depois tentam retirar, se arrepende, retirar o BO, como elas falam. Não se arrepender, porque a tendência, cada vez que você perdoa, é que ele se sinta mais fortalecido para fazer de novo. Porque ele viu que aquele caso chegou à polícia e não teve resultado nenhum. Ele não foi preso, ele não foi punido. Então, a tendência é aquilo crescer. Não denunciou, não tenha dó, deixa o procedimento ir até o final. Engraçado, a senhora falando uma coisa dessa, é que se sente fortalecido e se torna mais violento ainda. Mais violento. Ele se sente autorizado de passar daquela ameaça para um puxão de cabelo, depois um soco, uma facada. Isso pode evoluir, a gente nunca sabe onde isso vai chegar. Delegado, os canais de comunicação para que essas mulheres possam buscar essa ajuda, fazer essa denúncia? No caso de pessoas que queiram denunciar anonimamente, podem usar o 180, é o telefone 180, ele é de graça, ele não tem uma denúncia anônima que chega até a gente. A gente só pede que use o maior número de detalhes possível para que a gente possa achar essa vítima corretamente no tempo correto. O 180 é 24 horas, ele não é uma ligação gratuita. Nos casos das mulheres quererem alguma informação exatamente sobre o seu caso ou denunciar, podem nos procurar na Delegacia da Mulher. Nosso telefone é 3521 9056. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, nossa delegacia fica na rua Oscar Guimarães, 1655, no bairro da Lapa. E nos finais de semana? Na delegacia de plantão, a DEPAC, ela fica ali no Jardim Aeroporto, perto de onde hoje a prefeitura. E até mesmo o 190 da Polícia Militar. Sim, o 90 é importante dizer. No caso de estar ocorrendo uma violência que você queira denunciar naquele momento, é o 190, o telefone da Polícia Militar. O 180 não é um telefone de emergência. Você ligando lá, não vai ser registrado o BO e não vai uma viatura até aquela casa, porque ele é repassado depois. É uma central lá de Brasília que manda alguns dias depois para a gente. Havendo uma emergência, necessidade de uma intervenção policial imediata, diz que Polícia Militar, o 190. Para a gente finalizar a nossa conversa, para esse mês de agosto, o que já está sendo projetado e organizado para acontecer aqui em Três Lagos? Temos um dia D, onde vamos dar ênfase no cumprimento de mandados de prisão, mandados de busca. Não vamos divulgar, vamos ter esse trabalho de palestras e conscientização, panfletagem. Tem programado vários eventos para esse mês. Tá certo, delegada. Obrigada por ter conversado conosco. E vale lembrar para você, mulher, que denuncie. Procure ajuda, procure a DAM, procure os canais que você possa se sentir confortável para denunciar. Obrigado, delegada, por essa conversa esclarecer. E as portas do TVC agora e o Papo Reto sempre estão abertas para a senhora. Obrigada.